Acabei de participar do lançamento da nova logomarca do Maria do Carmo Diagnóstico, o antigo Laboratório Maria do Carmo. O lançamento aconteceu neste momento. A doutora Maria do Carmo, ao lado da doutora Laís, marcaram presença e que demonstraram um trabalho profissional durante quatro décadas. Doutora Maria do Carmo, um trabalho, um sonho realizado e um trabalho de prestação de serviço à população pajéuzeira. Pois é, são quatro décadas, são 40 anos de trabalho prestando um serviço à população e afogado a engazeira de todo o pajéu. A gente usou o slogan para essa campanha de lançamento dos 40 anos, sempre cuidando de você, porque a gente sempre cuidou de toda a população, de toda a população do pajéu, de toda a população de afogado a engazeira. E são 40 anos de muito trabalho, muita dedicação, porém, lhe digo com muito amor. Para mim é uma satisfação muito grande comemorar esses 40 anos, porque foram 40 anos de histórias vividas aqui dentro, histórias bonitas. Digo porque sou testemunha, a primeira pessoa a botar os pés do laboratório fui eu. Então, para mim é uma grande satisfação comemorar esses 40 anos durante esse mês de setembro. Doutora Laís, que eu vi nascer, por amizade e aproximação que eu tenho com a família, eu vi Laís nascer. E hoje, Doutora Laís está aqui comandando praticamente o Maria do Carmo Diagnóstico. E você com 10 anos aqui de muito serviço prestado, de muita dedicação. É verdade, Junior. Eu comecei aqui como filha, também como paciente, também como aluna que eu aprendi muito, que é uma verdadeira faculdade. Aprendi muito com a minha mãe, que é muito sábia, com os funcionários. E agora estou aqui como sócia, tentando agregar, né? Nesses 10 anos que eu estou aqui, a gente trouxe novos setores para o laboratório, a gente implantou o setor de imagem, a gente colocou o exame de densitometria óssea, o exame de radiografia digital. E estou aqui para somar. Quero mais 40 anos pela frente para a gente trazer muita coisa, fazer muita coisa legal para o pessoal da região. Neste dia 26, doutora Maria do Carmo, teve início a programação das festividades, que vai se alongar, se eu não estiver enganado, até o dia 16 de setembro. Eu queria que a senhora pontuasse aí a programação para todos os seus clientes, todos os seus admiradores e todos os afogadenses e pajauzeiros. Então, eu vou dizer aqui um tópico das coisas que são muito importantes. No dia 6 de setembro, nós teremos uma missa na Catedral às 7 horas da noite, em consagração, ação de graças aos 40 anos do Maria do Carmo, diagnósticos. No dia 10 de setembro, terá a Orquestra Sinfônica Criança Cidadã na Praça, às 7 e meia da noite, uma coisa fantástica, que é para jovens, crianças, adultos, todas as idades. No dia 13 de setembro, numa terça-feira, que é o dia exato do aniversário, nós estaremos aqui cantando parabéns, cortando bolo e recebendo todos os nossos convidados, que de uma maneira geral são nossos clientes, as pessoas da cidade. Então, eu conto com a presença de todos. Fico agradecida por esses 40 anos de retribuição de vocês e meu muito obrigado e todos fiquem com Deus.